Alô Patrick Renan Tô derramando uísque, vem mulherada Votinha de cavalo com caradas saquejadas Tô derramando uísque, vem mulherada Votinha de cavalo com caradas saquejadas Na beca de patrão, bossa de pegador Eu tô tirando onda pro igor do interior Cavalo bem de roce, dos nove servo um mostro Comédia e vaquejada aí com raiva no rosto E bota HP, camisa social Exalandade é um bom e um moço muito real Tô derramando uísque, vem mulherada Votinha de cavalo com caradas saquejadas Tô derramando uísque, vem mulherada Votinha de cavalo com caradas saquejadas Tô derramando uísque, vem mulherada Votinha de cavalo com caradas saquejadas Tô derramando uísque, vem mulherada Votinha de cavalo com caradas saquejadas Votinha de cavalo com caradas saquejadas Votinha de cavalo com caradas saquejadas 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 Votinha de cavalo com caradas saquejadas saquejadas Votinha de cavalo com caradas saquejadas saquejadas